A quadrangular Uma igreja unida Também revestida em santificação No meio do templo Todos reunidos em oração O Espírito Santo aqui operando Jesus ordenando Se liga, irmão E nesse momento tem fogo descendo Na congregação E nesse momento tem fogo descendo Na congregação Cai, cai fogo do céu Cai, cai fogo do céu Cai, cai fogo do céu Se liga, irmão Cai, cai fogo do céu Cai, cai fogo do céu Cai, cai fogo do céu Glorifica, irmão Se quer receber, se liga também Em oração Em oração Os anjos descendo Entregando a vitória Em suas mãos Renova, batiza, liberta e cura E dá salvação O fogo descendo O fogo descendo O fogo descendo E toda igreja Em libertação O fogo descendo E toda igreja Em libertação Cai, cai fogo do céu Cai, cai, cai fogo do céu Cai, cai fogo do céu Se liga, cai, cai fogo do céu Se liga, irmão Cai, cai fogo do céu Altyazı M.K. Se liga, cai, cai fogo do céu Sai, cai, cai fogo do céu E aí, caioga, cai fogo do céu Obrigado.